Para a gente começar a nossa conversa. Vamos começar com saúde, então, que todo mundo cobra. O UPA, o senhor tinha dito de um futuro hospital também, vieram a hemodiálise, a sala de urgência, qual o balanço da saúde? Bom, a hemodiálise está consolidada, já tem mais de um ano que ela está funcionando, está comprovada a qualidade dela, ela já foi para o terceiro turno, ela já está lotada, por incrível que pareça, e nós conseguimos o credenciamento junto ao governo federal, agora o governo federal vai começar a pagar e com isso libera a prefeitura para poder ajudar a Santa Casa em outras coisas. E abrimos a sala de urgência na Santa Casa, porque a Santa Casa não tinha uma porta de entrada, então as emergências não vão mais para a UPA, o SAMU, o Bombeiro já leva direto para a Santa Casa com médico 24 horas, que não tinha. Nós tínhamos o médico 24 horas na UTI e tínhamos o plantão à distância dos médicos que a feitura paga também, em seis especialidades. É bom que saibam, que às vezes esquecem, mas é a feitura que está por trás, de ortopedia, de pediatria, de cardiologia, de ginecologia, de cirurgia. São especialidades que a feitura paga o que eles chamam de plantão à distância, mas agora tem um plantão 24 horas para as urgências e emergências, que é um médico, uma equipe lá com seis leitos, que foi uma grande conquista, eu acho, para a Santa Casa. E o próximo passo é começar o novo hospital, que nós estamos ajustando os acertos finais com o Abrigo São José, porque nós íamos fazer um prédio hospitalar no fundo da Santa Casa, mas, com o entendimento do Abrigo São José, a gente deverá construir um novo Abrigo São José, falta assinar o contrato com o Abrigo, a gente constrói um novo Abrigo, novo, moderno, maior, lá no Tropical, naquela área grande da feitura, e aí nós vamos poder aproveitar também a área do Abrigo atual para expandir a Santa Casa, ao invés de ser um prédio alto, não, serão três andares e sobra espaço para continuar no futuro a Santa Casa crescendo. Então, por isso que atrasou um pouco, nós estamos finalizando os entendimentos com o Abrigo, já tem o projeto do Abrigo novo. O Abrigo concordou. O Abrigo concordou, mas eu quero assinar o documento para fazer algo com responsabilidade, porque a Prefeitura vai ter que assumir, vai ter que entregar um novo Abrigo, isso que a gente está detalhando, mas já tem um projeto, terminou agora do novo Abrigo, e o projeto da Santa Casa teve que ser refeito, está ficando pronto, está com o dinheiro que é o recurso que veio da Sabesso pela concessão do Daemo, já tem 40 milhões reservados para a gente fazer esse novo hospital. É dobrar a Santa Casa de Olímpia, que eu acho que a Olímpia vai ter para os próximos 30 anos o atendimento hospitalar que ela precisa. A gente licita, começa, o dinheiro está reservado, é contratar obra. Isso normalmente demora uns 3 a 4 meses, deve começar em maio a construção, e tendo recurso é uma obra que um ano faz. Não, 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 em um ano faz, então eu começo em maio, em maio do outro ano deve estar pronto o hospital novo, então vou começar, o dinheiro está depositado, é só ir fiscalizando e liberando os pagamentos, então o hospital novo, a Olímpia pode contar, então na área da saúde a gente, acho que vai dar um salto na Santa Casa, mas nós não esquecemos de fazer uma UBS nova na Santa Ifigênia, que está em obra, uma UBS grande, que nós fizemos ampliações lá no Campo Belo, fizemos na Coab, fizemos na São José, agora chegou a vez da Santa Ifigênia, a gente está fazendo uma nova UBS grande, porque aquela na Virenda Constitucionalista é muito pequena e não tem como ampliar, então nós resolvemos fazer uma nova grande, o ano que vem a gente inaugura. Todas padronizadas, bem equipadas, com equipe, com digitalização, vamos fazer concurso público agora, deve ser em fevereiro, as inscrições já foram abertas, e vai ter mais médicos também contratados por concurso, então as UBS, a atenção básica, a gente está cuidando, e eu considero importante também, o que a gente vem fazendo, são novas academias da saúde, que é para cuidar da saúde, para não ficar doente, então só tinha aquela da Santa Ifigênia, que a gente dobrou ela, mas agora está pronta lá no Morada Verde, nós vamos inaugurar agora, só está esperando chegar os equipamentos, mas estamos começando a construir lá na Coab 3, e agora vamos começar a construir outra, ali no Tropical também, e também mais uma, que vai ser naquele terreno atrás do Colégio Maurício, então nós vamos fazer academia da saúde, em diversos pontos da cidade, para as pessoas se exercitarem, para não se acomodar, então a saúde, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde, antes de ficar doente, mas cuidar das UBS, a UPA vai entrar em reforma agora também, porque ela tem que viver sendo reformada, a UPA sempre deteriora, sempre deteriora, acho que é muito uso, não foi feita com materiais bons, mas a gente vai começar uma reforma grande, agora também, para fazer outras melhorias na UPA, mas esse Hospital da Santa Casa, vai permitir também, um atendimento, complementar a UPA no futuro, então reformamos a UPA, em paralelo estamos construindo a expansão da Santa Casa.